Olá Brasil, pode chegar! Chega aqui que eu vou te contar. E eu tenho tanta coisa legal para te contar hoje, como por exemplo, como funciona o seu organismo na parte da digestão e por que é tão comum o câncer de estômago? Nós vamos saber tudo e você pode perguntar tudo. E no nosso... O quê? Chegou? Então me dá imagem. Olha aqui o diretor falando que o nosso chefe especial de hoje já chegou. Onde ele está? Minha nossa! Hoje a culinária do programa vai ser de arrepiar. Não estou reconhecendo. Quem será esse chefe? Dentro de um carro? Ele está dentro de uma limusine? Espera aí Brasil, que após o intervalo eu vou te contar. E lá vem ele, Brasil, ao vivo, direto da Romênia. Mais precisamente da terra dos vampiros, Transilvânia. Saindo do castelo de Bram. Lá vem ele para cozinhar hoje aqui no programa. Conde Drácula. Da literatura gótica do terror, o personagem mais forte. Venha pra cá, Conde Drácula. O que estaria fazendo hoje aqui no programa Conde Drácula? Dizem que ele é ótimo de culinária. Que gastronomia é com ele mesmo. Venha cá, Conde. Mostre a mesa que nós preparamos aqui com as coisas que o Conde Drácula vai fazer no programa. Olha que comida bonita, hein? Tem até uma bebida especial lá. Seja bem-vindo, Conde Drácula. Por favor. Olha, gente, está acontecendo um evento aqui em São Paulo. Na verdade, ontem foi aberto para convidados. Isso. Mas o evento começa oficialmente no dia 6 e segue até outubro. É um jantar de arrepiar. Uma experiência aterrorizante. Mostra aí, Clara Brasil. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Ou eu diria boa noite. Já sei. Vocês devem estar me perguntando por que eu estou caracterizada dessa maneira, né? É que hoje, gente, eu vou jantar com um convidado super especial. O Conde Drácula. Aqui no evento são 18 atores caracterizados para dar um show de terror. Vamos conhecer os bastidores? Agora eu estou aqui na maquiagem. Ela que vai dar um ar mais macabro da caracterização. Eu estou aqui com o Emi Polo, que é o maquiador. Olha, quanto tempo que é para maquiar cada personagem? Depende muito, né? Em média de 20, 30, no máximo, se for uma maquiagem mais complexa, a 40 minutos. Uma caracterização mais completa, sabe? Então, cada personagem tem uma maquiagem diferente, é isso? Então, hoje são vampiros, né? Então, é uma coisa mais simples, mais morto-vivo, porém tem aquela coisa, aquele ar macabro, de veias, sabe? Para assustar mesmo, né? Para assustar. E eu estou aqui com o ator Duda. Duda, está muito ansioso para a estreia? Muito ansioso. E qual é o seu personagem? O meu personagem é um vampiro espanhol. Ele vem lá dos castelos da Espanha. E ele está aqui para conhecer essa nova pretendente do Conde Drácula. Quem será? E você já tinha feito, assim, eventos temáticos como esse ou esse é o primeiro? Assim, dessa forma, nessa amplitude, só aqui mesmo. Estou aqui com o Rei da Noite. É ele, o Conde Drácula. Calma. Vocês estão achando ele um pouco diferente, né? É porque ele ainda não está preparado. Gabriel, me diz aqui, como é que está o coraçãozinho para a estreia? Está mil, né? Está tudo pronto, quer dizer, mais ou menos. Já estou no meio da preparação aí. Ansioso para receber as pessoas, que é para isso que a gente está fazendo, né? Para receber o público e fazê-los verem essa experiência de terror no Jornal Maravilhoso. E deixa eu te falar, Gabriel, e o que está faltando ainda? Falta o figurino aqui, a gente tem a capa profissional do Drácula, né? Aqui o figurino, ainda vai ter uma mudança no meu cabelo e o principal, né? Os dentes. Gente, é claro que eu vou mostrar para vocês, depois ele pronto. Vem com a gente que vai ficar lindo. Eu estou aqui com o Leandro Galo, que é o chefe do espetáculo. Me diz uma coisa, Leandro, os pratos também são temáticos? Dá aquele medinho, dá aquele terror? Dá, dá um terrorzinho, dá um medo. Está bem criado, bem preparado. E tem tudo a ver com o espetáculo também. Me diz, qual é o prato mais diferente que você preparou para a noite? Nós temos um espaguete negro, um filé mignon, uma redução de vinho e um molho Bloody Mary. Boa sorte, Leandro! Obrigado! E chegou a melhor hora da noite. O espetáculo vai começar. Vamos! E o Leandro Galo está aqui no nosso programa, eu já vou aí. Ele é chefe de verdade, ele é o responsável por esse cardápio. É um chefe que faz eventos e os eventos com todos os protocolos, né, Leandro? Sim, sim. Estão voltando e você, se animou para esse jantar do terror? Tudo é assim, gente. Hoje vai ter arroz negro aqui, tem até um creme de beterraba para lembrar um pouquinho de sangue, mas eu posso garantir que a comida é gostosa e fica como sugestão. Aliás, outra sugestão logo no início do programa é que você se torne assinante do maior festival de prêmios da TV brasileira. Eu estou falando do Rede TV Plus. Se você ainda não faz parte, vem com a gente, redetvplus.com.br, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou entre no site. Dessa forma, você pode fazer parte do programa de fidelidade 6 estrelas, 6 planos. Você escolhe o ideal para o seu perfil. E se quiser uma sugestão, eu vou dizer que assim como na vida, quanto mais estrelinhas, melhor, não é? Você pode acumular até 520, com planos 6 estrelas, cupons no ano. E aí pode ganhar muitos prêmios. E olha que eles estão incríveis. Tem HB20, vários carros, tem muitas motos. Motos 125 cilindradas, scooter elétrica, smartphones, notebooks, smart TVs e Playstation 4 e 5 para você se divertir com a família. E no final, ah, esse sorteio final. Gente, é uma BMW X1. Olha que espetacular. E pensa já, que linda ficaria com você dentro, andando por aí, né? Então, que seja a sua. Só ganha quem participa. Concorra agora. E além de tudo isso, todos os dias, tem muitos outros prêmios. Hoje na tarde é sua. Você tem a chance de concorrer do sorteio de um tablet, tá? Sempre tem. É só entrar no redetvplus.com.br e escolher o seu plano de fidelidade 6 estrelas. Eu não sei o que os outros fazem por aí, mas aqui a gente faz acontecer, tá bom? Então, vamos lá para a nossa culinária. Leandro, e a gastronomia entrou há quantos anos na tua vida? Mulher, a minha vida inteira. Eu nasci numa panela, praticamente. Quem cozinhava? Vó, mãe, pai? Vó, mãe, pai, todo mundo. Todo mundo. Todo mundo, daí como você, fiz jornalismo, mas a panela sempre chama a gente. Chama. E hoje você vai preparar o quê para o nosso público, então? Nós vamos preparar o filé de frango com molho de maracujá. Que você está vendo na mesa, pode ser preparado com sobrecoxas. Sobrecoxa desossada, que fica maravilhoso também, né? Vamos lá, vamos fazer então. Vamos lá, vamos começar? Vamos. Vou começar temperando os filés de frango, tá? Então nós temos aqui umas ervas, claro que com o condidraco a gente não pode ter alho, então vamos colocar cebola. Ok. Foi você quem criou todo o cardápio do evento? Foi eu quem criei. Suco de laranja, páprica doce. A receita está aí, né? Está aqui, eu vou falar. Páprica picante. Para quatro pessoas, a gente sugere quatro filés de frango. Agora, se o teu marido come fraco, quatro, tem que aumentar o negócio, né? Não tem jeito. Aí vai de acordo com a família, que às vezes um filézinho só não dá não, né? Um ramo de manjericão, um de hortelã e um de alecrim. Aqui. Fresquinhas. Fresquinhas, olha que delícia, está lavadinho, higienizado, tá? O Leandro já colocou ali a páprica doce, que dá um sabor especial. Especial. E uma colherzinha de chá, agora dá picante só uma colher de café. É, porque ela dá uma picância maior, para quem não gosta, né? Suco de laranja. Sal e duas colheres de sopa de cebolinha picada, tá? E a cebola, né? Que você colocou lá também. Cebola, isso. Vamos lá. Estou fazendo aqui, então, um tempero, a marinada, tá? Você deixa quanto tempo, normalmente, na marinada? Uns 20 minutos. Uns 20 minutos. O frango, ele retém mais rápido o tempero. Mas eu já tenho um pronto aqui, que é só preparar para vocês. Olha, onde está acontecendo o jantar, o evento? Está acontecendo no buffet Manaus, na Rua dos Franceses. Aqui em São Paulo. Ok. Na Bela Vista. A partir do dia 6, você pode fazer a sua reserva. A gente vai colocar aí, né? Uma forma de você se comunicar e ir jantar. Te agradou ou não? Que tal, hein? Se sentir dentro do castelo de branco? De bom, né? Vamos lá. Estou. Aqui está. Os filés, agora não tem jeito. Minha mão também está higienizada. Vamos com as mãos. O sal você já colocou também? Já coloquei o sal também. Está vendo? Ele fica vermelhinho, dá uma corzinha com verde. E falando em comida, a gente tem que tomar muito cuidado com o que come. Hoje você vai saber. Você tem problema de estômago? O que você pode? O que você não pode? O Dr. Tercio Genzini, que já chegou, está aqui nos estúdios gastroenterologista. Vamos lá, vou colocar aqui 20 minutos, tá? Ok. Vai ficar aí esperando um pouco. Enquanto isso, a mágica da televisão brasileira está aqui. Já pegou outro. Já está prontinho. Eu já vou retirar o filme para você. Eu vou colocar aqueles na geladeira, tá? Tá joia. Quantos pratos você criou para o evento, né? São sete pratos e duas sobremesas. Tá. E as sobremesas são de arrepiar também? As sobremesas são mais light, né? O que você fez? É um tiramisu de brigadeiro. Opa, beleza. E uma maçã ao vinho do Porto. Boa também, hein? Boa também. Mas tem o vermelhinho da maçã, né? Tem o vermelhinho da maçã, daquele terrorzinho. Você faz qualquer tipo de evento? Eu tenho o buffet, né, Cláudia? Tá. Tenho o buffet já há 20 anos e faço qualquer tipo de evento. E agora eles estão voltando porque foi... Graças a Deus. É, foi um dos setores que mais sofreu, né? Foi, né? O artístico, o setor de eventos, foi realmente o setor que mais sofreu. E agora, graças a vacina, graças a tudo, estamos aí a todo, né? A todo ainda não. Ainda não. Ainda não. Mas caminhando. Caminhando, né? Para isso, se Deus quiser, para uma vida normal. Com certeza. Que a gente não vê a hora. Não vemos a hora. Por isso, ainda muitos cuidados. Muitos protocolos. Muitos protocolos. Todos os eventos com o teste do PCR para que ele realmente aconteça. Mas já dá para casar, fazer uma festinha. Oh, meu Deus, graças a Deus. Fazer uma festinha de 30, de 50. Ou, sem motivo, fazer uma festa, se você puder. Porque tem coisa melhor na vida. Não tem. Não tem, não. Não comemorar a vida, não é? Não, não tem. Ô, Cláudio. Bom, o frango vai ficar aí. Nós vamos partir para outro, é isso? Vamos partir para outro, vamos embora. Deixa aí. Vamos lá. Vamos fazer o arroz negro, que é um prato demorado. Menina, você sabe que outro dia eu tentei fazer esse arroz em casa, mas não cozinhava, não cozinhava. Nossa, que arroz demorado. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos lá? Uma xícara de chá de arroz negro. Aqui nós estamos fazendo um pouquinho, você vai aumentar de acordo com a família, tá? Eu vou colocar primeiro o azeite. O passo a passo é a mesma coisa de um arroz normal, tá? Só que ele vai mais água e você pode colocar um caldo de legumes, um caldo de frango, alguma coisa para saborizar. E uma hora, mais ou menos, 40 minutos, uma hora de cozimento. É, porque ele demora mesmo. Demora mesmo. Mas ele é tão lindo, não é? Ele fica maravilhoso. Agora eu vi lá no VT que nós mostramos com a Clara Brasil, aliás, obrigada, viu, Clara? Que tem macarrão negro. Tem macarrão negro. Mas ele existe, de verdade? Existe, existe. Ele é feito com tinta de lua. É isso que eu ia te perguntar. É. Mas ele já é negro quando você cozinha. É lindo. Um litro de água. Então vai bastante água mesmo, né? Vai bastante água. Para uma xícara. Acho que foi isso, eu pus menos água no meu. Errou no arroz? É. Não, eu sempre acerto muito no arroz, porque é sempre o dobro, né? É. Uma xícara de arroz, quatro de água. Quando eu aprendi essa receitinha básica. Mas o negro não é assim, não. É como o integral, né? Que vai bem mais água. Também ele demora um pouco mais, o arroz negro demora um pouco mais do que o integral. Um tablete de caldo de carne, meia cebola picada, uma colher de sopa de óleo e sal a gosto. Isso. Eu vou te deixar aí, vou dar um recado e já volto, tá bom? Te espero. Com de Drácula! Com de Drácula! É um drogado. Vamos lá! Estamos aqui com o arroz. Ok. O mesmo, você percebeu que é o mesmo passo a passo, processo do arroz tradicional. Só que demora mais. Só que com mais água. Ok. Tá? Então ele vai ficar aí quietinho. Vamos fazer o que agora? Vamos ao acompanhamento, que são as batatas que ela vai ao forno, tá? Então é uma batata por pessoa, tá, Cláudia? Cortamos ela em quatro, no sentimento do comprimento. Já super higienizada, lavadinha. Super sempre, tá? É, tem uma escovinha especial pra culinária que é legal pra dar uma, né, lavadinha na batata. Hoje o pessoal tá muito preocupado com o orgânico. Sim. E o orgânico você pode, cenoura orgânica, batata orgânica, lava com essa escovinha. Pronto. E pronto, não precisa nem descascar. Né? Porque ela é rústica, então ela é feita com a casca. Com a casca. Vamos lá, vou descartar. Aqui eu já deixei tudo prontinho, tá? Deixa eu tirar daqui pra não te atrapalhar. Gente, eu preciso fazer, quero fazer um convite em nome da Priscila Fantin. Priscila, vamos falar desse espetáculo aí. Ela e o marido, que também é ator, o Bruno Lopes, né, estão com a peça Precisamos Falar de Amor, Sem Dizer Eu Te Amo. Esse espetáculo, ela já veio com o marido divulgar aqui com o Bruno no programa. Então, Precisamos Falar de Amor, Sem Dizer Eu Te Amo, tá de volta agora no Teatro Renascense, na Alameda Santos, 2233. Todo mundo sabe aqui em São Paulo, mas se você não for de São Paulo, é só procurar Teatro Renascense. Todos os sábados, amanhã tem espetáculo, às 19h30. E a Priscila Fantin tá te convidando. Até o final de setembro, você pode curtir, tá bom? Até o final de setembro. Tem o VTzinho dela aí? Coloca no ar. Vamos colocar daqui a pouquinho, então, não tem problema, né? Vamos voltar pras batatas. Aqui a gente faz tudo junto e misturado, né, Leandro? Isso que é bom, né? Tem que ser assim, programa ao vivo. Agora vamos terminar as batatinhas aqui. Aqui, então, as batatas lavadas, higienizadas, cortadas no comprimento mesmo, tá? Nós vamos colocar. E você escolheu umas bem compridas, que elas estão tão lindas. Não tá linda? Tá linda. Orégano. Páprica. A picante. Também não muito para quem não curte pimenta. Alecrim. Ela fica quanto tempo no forno para ficar? Uns 40 minutos, mais ou menos. Você cobre, não? Cubra os primeiros 10, depois os outros 30 descoberto. Tá bom. Tá? O alecrim a gente pode colocar assim, ó, Cláudio. Tá. Delícia. O doido do alecrim, né? É, você gosta mesmo, hein? Eu amo, olha lá o prato. Nossa, é muito saboroso, né? É demais, é demais. Combina muito com frango, com batata. E dizem, né, os estudiosos, que ele tem uma... Ele é... Ajuda a combater a depressão. Então, coloca embaixo da língua, fica sentindo o gostinho dele. Pra depressão, né? Pra depressão. Bacana, né? Muito legal. Se a gente soubesse que também a gente tem tudo na mão, né? É verdade, tem que usar mais a natureza. Tem que usar mais a natureza. Agora forno, gente. Ok. Tá? E o nosso frango lá, como é que tá? O frango, já tô indo lá. Tô fazendo terapia de nariz. Sabia? É? Doutor Tercio me ensinou lá, né, doutor Tercio? Tô fazendo minha terapia aqui. Cheiro a letrinho, alecrim, cheiro a hortelã. Cheiro a cravo, cheiro a canela. Café. Tudo. Pimenta. Olha como tá bonito, menina. E o cheirinho do frango também, né? É. Tá certo, tá? Olha que gostoso. Tá vendo aqui? Já douradinho. É mesmo, tá bonito já. Já então, já vou desligar. Ok. E você já tem o arroz pronto? Já tem o arroz prontinho. Tá. O que que é isso aqui? Esse é o molho branco, que eu vou fazer o molho de maracujá. Ah, você faz com ele? Então vamos lá. Faço com o molho branco. Tá. Vamos lá? O molho branco base, receita no nosso Instagram. Não tem erro. Uhum. Vou pegar a panela aqui, Cláudio. Você pega, por gentileza? Pego, sim. Essa panela é boa, é fundo triplo também. Vamos lá. Então o molho branco tá pronto. Tá. Um maracujá. Não tem segredo o molho branco, é aquele que todo mundo faz. E ele deve ficar mais grossinho, né? Com o molho branco. É porque ele tá gelado, né? Mas é o mesmo... Não, eu sei, tô dizendo, mas o molho de maracujá fica com outra textura. Fica com outra textura. Esse é o bem prático mesmo, pra todo mundo... Leandro, me fala seu Instagram. Claro, é Leandro Galo, com dois L's. Leandro Galo, com dois L's. Arroba Leandro Galo. Arroba Leandro Galo. O meu é arroba Claudete Troiano, underline oficial, tá bom? Porque o Leandro, você entrando no Insta dele, você vai poder agendar aí um evento tal. Ah, Priscila Fantin tem um recado? Então, fala aí, Priscila. Oiê! Oiê! Oi, Claudete! Tudo bem? A gente falou que ia voltar aqui pra dar essa boa notícia, olha aí. Olha, graças ao enorme sucesso da nossa peça, a gente estendeu a temporada e tá aqui pra poder convidar todo mundo mais uma vez. Então, novo horário, 19h30, no mesmo teatro. Teatro Renaissance. Todos os sábados, até o final de setembro. Esperamos todos vocês, porque precisamos falar de amor. Sem dizer, eu te amo. Vem. Beijo, Claudete! Beijo! Beijo, queridos! Além de lindos, são excelentes atores e o espetáculo é maravilhoso. Você não tá com saudade de teatro? Vá curti-los amanhã, às 19h30, novo horário. Beijos aos dois, lindos e talentosos. E o nosso molho branco aí? Vai ter que aquecer um pouquinho. Isso! Vai? Vai! Eu vou dar um recado, então, e volta aí, tá bom? Daqui a pouquinho, você vai saber o que comer, o que não comer, se você quiser não ter problemas de estômago, né? Bom, agora a gente vai interromper um pouquinho aqui, porque saúde é o forte do nosso programa. Eu adoro informação sobre saúde. É uma maneira de você, que às vezes tem pouco acesso, né, a essa parte, principalmente aqueles com menos recurso, de aprender, de ouvir, de entender. Chegou a hora do nosso quadro Saúde para Todos. Nessa semana, saúde do coração. Eu tô com o doutor Coração. É o doutor João Paulo Martins Mineiro, que é cardiologista, ecocardiografista, e ele hoje fala do que o coração gosta. Doutor, bom dia. Bom dia, Cláudio. Estou muito feliz por estar participando mais uma vez do programa Vou Te Contar, e mais contente ainda pela pergunta de hoje, que é uma pergunta que tem grande influência em todas as pessoas, nos problemas de coração, tá? Vamos começar falando sobre alimentação. Existem pessoas que consomem muito o sal, é um costume da população brasileira, a consumir excessivo de sal. Para você ter ideia, a Organização Mundial de Saúde orienta que consumimos 5 gramas por dia, e a média brasileira é de 10 gramas. Consumo excessivo também de açúcar, de gordura, tem gente que prejudicar bastante o coração. Outra coisa também é com relação à atividade física. Tem gente que é muito sedentária, que não procura fazer atividade física. Estudos já mostram que quem faz atividade física diariamente, pelo menos 20 minutos por dia, ou uma caminhada, ou uma corrida, ou uma endoginática, isso reduz muito o risco cardiovascular. Tem outras coisas também que têm grande influência para o coração. Por exemplo, consumo excessivo de álcool é prejudicial. Pessoas que dormem pouco, aquelas pessoas que dormem menos que 6 horas por dia, tendem a aumentar mais de 48% o risco de problemas cardiovasculares, tá bem? Outra coisa também é a saúde do dente. Existem alguns problemas que estão relacionados a problemas dentários, que levam à inflamação de algumas estruturas dentro do coração, gerando problemas cardíacos também, tá bom? Então, Claudete, temos que ter muita atenção, procurar sempre fazer hábitos de vida saudáveis, tá? Para que aí sim, nós tenhamos uma saúde plena do coração, ok? E você que está acompanhando o nosso programa, muita atenção, procurar o seu cardiologista, o seu médico de confiança, para que possamos estar sempre ligados na saúde, tá bem? Porque problemas cardiovasculares são os maiores problemas de morte de todo o Brasil e do mundo, tá bem? Então, muito obrigado a todos, foi um grande prazer participar, tá? Estou sempre à disposição de todos. Claudete, que é São Paulina, tricolor de São Paulo, sou tricolor do Rio São Fluminense. E, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Qualquer coisa, é só seguir no Instagram, tá? João Paulo, underline Martins. Só me seguir lá. Claudete, é um prazer enorme. Muito obrigado por tudo e ótimo dia a todos. Obrigada, doutor Martins. Olha, doutor, então estamos dois muito maus. Os dois tricolores aí sofrendo pouco, ou sofrendo muito às vezes. Draculá Leandro Galo, o que você fez aí, Leandro? Coloquei o maracujá no nosso molho branco e tá pronto. Só isso? Só isso. Só o maracujá in natura mesmo? In natura mesmo. E o molho branco já estava temperadinho. E pode servir o prato, então, pra gente poder acreditar tudo isso e convidar você aí de casa para poder participar. Então, o evento fica até o mês de outubro, mas não deixe pro final. Vai aparecer o Instagram, você pode se informar e fazer parte desse jantar. Qual a sensação ontem para os convidados? O que os convidados acharam, Leandro? Foi realmente uma surpresa, né? É? Uma surpresa. Eu não posso dar spoiler, não posso falar, mas o pessoal vai gostar bastante, quem for conhecer também. Tá. E nós mostramos só um títico aqui do que acontece nesse jantar de arrepiar. Um jantar muito gostoso, mas muito diferente. Bem diferente. Vamos experimentar. E lá eles ainda servem, que é o que nós vamos fazer, um creme de beterraba, que é tipo o sanguinho falso. Olha lá, vamos dar uma olhada. Vamos, afasta, que agora é o truque. Ah, meu Deus, você vai jogar? Ah, Jesus. Só... Aí, Cláudio. Aí, olha que lindo o prato. Ficou lindo, viu, chefe? Obrigado. Vou te comer depois, gostoso? Obrigada, Leandro. Prazer te ver, viu? Prazer é meu. Muito obrigada por ter vindo aí ao nosso programa. Obrigado. E agora, gente, nós vamos direto falar sobre saúde. Hoje, nós estamos recebendo aqui no programa o doutor Tércio Genzini. Acordou cedo, doutor? Médico acorda cedo, né? É, normalmente sim. Normalmente sim. Trabalha muito, cuida muito da gente. E através da televisão, esse cuidado chega até você em todos os cantos do país. Isso é bom. Saiba que o câncer de estômago é um dos tumores malignos mais comuns e também uma importante causa de morte por câncer no mundo. Aqui no Brasil, também. O câncer de estômago é o quarto tipo mais frequente entre os homens e o sexto entre as mulheres. Mas não pense que nós estamos livres, não. É que tem outros cânceres que nos pegam também, não é? É verdade, Cláudia. Hoje em dia está mais fácil, doutor Tércio, descobrir, assim, através dos exames o câncer? Porque parece que a população está descobrindo, mas a gente ouve falar em tantos casos que fala, nossa, como que agora todo mundo quase tem câncer? É que antes tinha e não sabia? Então, bom dia, Cláudia. Bom dia, querido. Prazer estar aqui de novo. Em relação ao câncer, nós temos que ter em mente que 10% dos cânceres, dos tipos de câncer, tem algum caráter hereditário. 10% vem de doenças pré-existentes. Um terço, e aí já se faz metade, tem fatores comportamentais e ambientais que causam o câncer. E a outra metade, infelizmente, ainda não sabemos exatamente a origem. Então, uma boa parcela, é possível a gente se prevenir, fazer o diagnóstico precoce e tratar com ótimos resultados. Lembrando que setembro é o mês, o setembro verde é o mês da prevenção do câncer de cólon, do câncer de intestino. Então, lembrar todas as pessoas... Tanto é que a doutora Adriana Costa vai estar semana que vem aqui, chamando a atenção disso no nosso programa. E provavelmente ela vai falar que todas as pessoas acima de 45 anos devem fazer uma colonoscopia preventiva. Uma vez que o câncer de cólon hoje é o segundo mais frequente, tanto no homem quanto na mulher. Mas é prevenível, quer dizer, é curável totalmente, né? Exatamente. Se fizer o exame. É um tipo de câncer que pode ser prevenido e tratado precocemente com excelentes resultados, alcançando-se a cura na grande maioria dos pacientes. Muito paciente não quer fazer colonoscopia pelo desconforto do preparo e da sedação. Mas é tão fácil, eu já fiz. Eu sempre falo para os meus pacientes, é melhor uma colonoscopia do que uma cirurgia e uma quimioterapia. Deus me lembro. Então, fica a mensagem, né? Olha, o doutor Técio Genzini, gastroenterologista, sempre participou dos meus programas. É uma família que eu gosto muito, médico, que eu gosto muito. Porque explica direitinho para vocês e porque isso ajuda tanto o público. Nós já tivemos casos, né? Já tivemos alguns. De pessoas que foram fazer, acho que de pâncreas, né? Fez o exame, estava com câncer e se curou, porque pegou esse câncer no começo. Então, às vezes, sintomas, essa coisa é um alerta para você. Não demore. Procure um médico e faça o exame que for preciso. E graças a Deus que hoje eles existem e são mais fáceis de fazer, porque isso cura muitas vidas. É verdade. Os mais frequentes próstata e câncer, próstata no homem e câncer na mulher, se se fizerem os exames periódicos, são detectados na fase pré-câncer, quer dizer, quando existe um fator pré-disponente que já pode ser tratado ou numa fase inicial onde ele pode ser curado. Então, os exames preventivos são fundamentais, que é o melhor momento de se tratar qualquer tipo de câncer. Agora, doutor, o que é o nosso estômago? Como é o nosso estômago? Que tamanho tem o estômago de uma pessoa? Eu sei que deve depender, o meu deve ser menor que o seu, não sei não, porque eu como tanto, viu? Mas é verdade que o estômago, se eu como muito, eu vou laciando esse estômago. Me conta do estômago. Então, o estômago é um reservatório, que ele, onde se faz, onde começa o alimento ser misturado com algumas enzimas, ali começa o processo de digestão e ele começa também ser triturado pelas contrações e pela mistura. E o estômago, ele tem uma bolsa de capacidade de cerca de 300 ml. Aquele feijão ali é o estômago? Exatamente. Exatamente. Parece aquele feijãozinho cor-de-rosa. Parece um feijãozinho cor-de-rosa. Esse é o nosso estômago. Acima do vermelho, que é o intestino, né? Toda a parte. Então, aquele tubo que vem em cima é o esôfago, é a parte que faz o transporte e chega nessa bolsa, nesse reservatório, que é o estômago. E quanto mede, mais ou menos, assim, o... Quanto pesa, sei lá, o estômago? Como ele é um órgão oco, é como uma bolsa, né? Ah, tá. É uma bolsa envolvida por um tecido fino. Então, o peso dele é muito pequeno, a não ser que ele esteja cheio. E é verdade que a gente pode lacerar o estômago, doutor? Não, sem dúvida. À medida que você... Ele é um órgão muscular, ele tem a capacidade de se dilatar e de se contrair. À medida que você vai se alimentando de forma inadequada, refeições muito volumosas, ele certamente vai ganhando um volume maior para se adaptar à sua necessidade ou ao seu hábito. Então, o estômago, ele é um reservatório que se acomoda aos hábitos das pessoas. Mais uma vez, os mais antigos estavam certos. Eu lembro da minha mãe falar, não come muito que vai lacer o estômago. Então, tem que sair da mesa, tem que sair da mesa. Faltando um pouquinho? Faltando um pouquinho. Se você sair saciado, é que você comeu demais. Você distendeu o seu estômago. Aquela sensação de saciedade, de prazer, é a distensão do estômago. E quais são os problemas mais comuns na digestão, então, no estômago? Então, no estômago, o problema mais comum que existe hoje na população é a gastrite. E as gastrites têm vários tipos de gastrite. A gastrite, antes dos 40 anos de idade, ela é muito pouco preocupante e facilmente tratável. Normalmente relacionada a maus hábitos, alimentação irregular, muitas horas de jejum. Tem pessoas que acham que pra emagrecer tem que ficar em jejum o dia inteiro. Tem muita gente fazendo esse jejum intermitente, muita gente. Em alguns momentos não é necessário. Hoje a medicina, ela é muito individualizada, Claudete. O que é bom pra um, não é bom pra outro. Então, você vê pessoas tomando café o dia inteiro. Eu diria pra você, o café é bom pro fígado. Mas é bom pro estômago? Não, não é bom pro estômago. Mas tem pessoas que são mais resistentes ao café no estômago e tem pessoas que não são resistentes. Então, é assim, tudo isso deve ser individualizado pra cada situação. E quais são os sintomas da gastrite que eu já descobri pelo que você falou? Depois dos 40, o bicho pega, piora. Exatamente, porque depois dos 40... Nem vou perguntar depois dos 40. É, então essa história que a vida começa depois dos 40. É mentira, é na farmácia, né? Então, é assim, depois dos 40 anos, as gastrites devem ser investigadas. Todos os sintomas, mesmo relacionados à gastrite, devem ser investigados com mais cuidado. Tá. Porque começam a aparecer lesões que podem, inclusive, predispor ao câncer. Mas como eu sei que estou com gastrite? Então, os sintomas, os sintomas da gastrite são frequentes. Que é aquele mal estar em períodos de jejum prolongado ou após refeições. Tem pessoas que começam a se sentir mal, comem e melhoram. Isso é um sintoma de gastrite. Olha... Ou se a pessoa come e o estômago dói. Dependendo do que ela come... Arde, queima. É, logo depois... O estômago, como ele recebe rapidamente o alimento, Então, o sintoma vem logo depois da alimentação. Então, você come e olha, não caiu bem. Isso pode ser um sintoma de gastrite. O natural do ser humano é não ter esse sintoma de desconforto. A zia pode ser um sintoma? A zia também pode ser um sintoma de gastrite. Mas aquela zia, que é aquela queimação que sobe, que a gente chama de pirose, né? É mais relacionada ao refluxo, à esofagite. Mas também pode ser um sintoma de gastrite. Doutor Tercio, nós falamos que você viria o programa e tem perguntas. O povo quer saber. E aí, a gente conta. Então, vamos ver a primeira pergunta. Olá, bom dia. Meu nome é Wesley. E eu queria saber se quem tem refluxo sente dor de garganta. Então, é uma boa pergunta do Wesley, porque é frequente isso no consultório. Olha, eu sinto um desconforto, rouquidão, às vezes tosse, tem relação com refluxo. Porque o refluxo, se ele for intenso e chegar na parte superior do esôfago, ele vai incomodar as cordas vocais, ele pode dar alguns tipos de faringite, inclusive, ou até a infecção das cordas, a rouquidão, que é muito frequente. E tem tratamento para isso? Tem, sempre tem tratamento. Tem que procurar ajuda logo. Pode piorar se não procurar? Claudete, o refluxo hoje é a principal causa de um tipo de câncer de esôfago, que é o câncer da transição do esôfago com o estômago. Essas pessoas que sentem muita azia e não cuidam, nós tivemos recentemente o nosso ex-prefeito, o Bruno Covas, com um tipo de câncer dessa região. Ah, foi dessa região? E a causa mais comum é o refluxo, que causa esse tipo de câncer. E o esôfago é aquele tubo que a gente vê ali saindo do feijãozinho, né? Saindo do feijãozinho corda e rosa. Mais pra cima, você vai ver aí a bolsinha ali é o estômago, aquele tubo lá é o esôfago. Então é assim, quando o estômago está... nós temos uma válvula que separa o esôfago do estômago. Quando essa válvula falha, ou quando essa válvula é vencida pela pressão dentro do estômago, quando ela é vencida? Quando se come muito rápido ao mesmo tempo, as pessoas obesas, as gestantes, qualquer tipo de pressão aumentada no estômago, vence a resistência dessa válvula. E aí fica tendo refluxo. Não é natural ter refluxo frequente. É natural ter refluxo esporádico. Quer dizer, de vez em quando eu sento uma coisinha. Agora quem sente sempre deve procurar atendimento. Pelo que você explicou, eu entendi que é uma válvula que abre, a comida vai pro estômago. Aí ela fecha. Exatamente. E quando você faz isso que você comentou, ela fica frouxa e o que está no estômago meio que volta. É, alguns alimentos ou algumas bebidas, como o café, por exemplo, como o chocolate, relaxam essa válvula. Ah, tá. Agora, as válvulas que funcionam bem podem ser vencidas por aumento da pressão no estômago. Quando? Quando você come muita gordura, por exemplo, a gordura retarda o esvaziamento do estômago. Então seu estômago fica mais cheio por mais tempo. As pessoas que fazem isso e ainda vão deitar após a refeição, elas deitam com o estômago cheio e isso facilita, isso produz uma pressão que aumenta a capacidade da válvula em conter o refluxo. Agora, já que você falou nisso, doutor Tércio, é verdade que a gente não deve dormir de estômago cheio, tomar banho de estômago cheio, porque isso pode provocar uma congestão e o que seria? Então, a questão de dormir é totalmente verdade. Agora sim, se você dorme sentado, não haveria tanto problema. Você não pode deitar após refeições. Então, por quê? Porque não deve deitar com o estômago cheio. A refeição noturna deve ser a menor de todas, de preferência baseada em líquidos, porque os líquidos são de fácil esvaziamento. O estômago esvazia e você vai deitar tranquila. Quem come e logo vai deitar e quem come principalmente refeições gordurosas noturnas, frequentemente tem refluxo noturno e isso é muito prejudicial à saúde. E tomar banho, Paty, com o estômago cheio? Tomar banho não é problema. Não é problema. É problema se exercitar. É? Se você, por exemplo, come e vai nadar, é problema. Come, sai correndo. É problema porque o que pode acontecer? É problema porque você mobiliza o sangue que está fazendo a digestão para os músculos e aí você pode ter um problema na sua própria digestão. E como nós estamos às vésperas aí de um feriado prolongado, é um bom aviso às mães, né? Exatamente. Que vão para a praia ou em algum local com piscina. Criança comeu muito, não deixa nadar, espera quanto tempo? Uma, duas horas para fazer. E os adultos também, não vai bater uma bolinha, né? Mesmo porque ninguém está tendo uma vida tão de atleta assim para ele bater bola com o estômago cheio. Exatamente. Vamos à próxima pergunta. O povo quer saber, vou te contar a resposta. Bom dia, Claudete. O meu nome é Brenda, né? Eu tenho uma pergunta. Eu gostaria de saber se a pessoa que tem queimação no estômago, ela deveria procurar um gastro? Eu acho que tem, né? Então, a Brenda, no caso, a Brenda é uma jovem, né? Ela certamente tem menos que 40 anos. Então, ela deve procurar... Primeiro, ela deve rever a questão da alimentação dela. Então, se ela não está comendo muitos condimentos, bebida alcoólica, comidas muito salgadas, alimentos muito gordurosos, muito apimentados, se ela está fazendo tudo isso, é natural ela ter queimação. Então, ela precisa rever e partir para uma alimentação mais saudável. Não melhorando, ela deve sim procurar atendimento. Aí, o que o médico vai fazer? Ele vai checar primeiro o histórico familiar dela. Se ela é uma pessoa que tem casos de câncer na família, por exemplo, ela pode estar naquele grupo de pessoas que tem uma predisposição genética. Então, ele vai fazer um exame endoscópico, vai fazer uma endoscopia para checar se ela tem alguma lesão predisponente. E depois vai tratar o estômago dela conforme o achado da endoscopia. Se ela não tem nenhum fator predisponente, ele vai tratar e observar a evolução. Resolveu com tratamento, vai apenas fazer um segmento. E quando vocês médicos falam de câncer na família, tem que ser um câncer relacionado ao problema que a pessoa está sentindo ou não? Tem um caso de câncer de mama, mas eu estou com um problema no estômago. Isso conta? Então, conta porque existem alguns tipos de câncer que são relacionados geneticamente. Por exemplo, mama, ovário e pâncreas são relacionados. Intestino é um câncer também relacionado. Então, isso faz sentido. Agora, quando não tem, você fica... Se tem dois casos na família, em parênteses, até segundo grau. O que é o segundo grau? O primeiro grau é pai, mãe ou filhos. O segundo grau são irmãos e tios. Então, se tem até segundo grau vários casos na família, então se fica em alerta para exames preventivos naquela pessoa que tem os parênteses, mas que ainda não tem a doença. ela tendo ou não sintomas. Então, você já faz exames preventivos e fica atento para qualquer lesão que apareça. E o de mama, qual é a relação que você falou? A mama, ovário, pâncreas, por exemplo, podem ter relação. Tá certo. Vamos à próxima pergunta, então. Olá, quem é você? Oi, doutor. Tudo bem? Meu nome é Daniel e eu quero saber qual é o exame que detecta a síndrome do intestino irritado. Ah, é boa, hein, Leandro? Você lembrou de uma coisa também que é bastante comum, né? É, e é uma boa pergunta porque, na verdade, nenhum exame detecta isso. Não? A síndrome do intestino irritável é um diagnóstico de exclusão. É quando a pessoa tem um conjunto de sintomas que são compatíveis com a síndrome do intestino irritável e você faz todos os exames, é tudo normal. Então, é um diagnóstico de exclusão. Não existe um exame específico que diz que você tem isso. O que vai dizer são os sintomas e o exame clínico e a exclusão de outras doenças que possam produzir algum sintoma. Tá certo. Vamos à próxima. Bom dia. Bom dia, doutor. Meu nome é Vinícius, tenho gastrite e eu gostaria de saber quais são os alimentos que não são recomendados a comer. Bom, então, já que você perguntou, vamos até lá? Vamos lá. Vamos mostrar. Tem vários alimentos aqui que podem ser amigos do seu estômago, inimigos da sua digestão. Vamos para o outro lado, doutor? Pode vir aqui comigo. Nossa, quanta coisa, hein, gente? Tem bastante comida aqui, mas o doutor já disse que é melhor a gente não comer muito, não. Vamos começar respondendo ao Vinícius, então. Então, existem vários, né, alimentos que são prejudiciais? Sim, existem. Para quem já tem a gastrite, ele deve evitar os alimentos que causam irritação direta. Aqui, por exemplo, o que que irrita direto? Diretamente? É, quem tem gastrite não pode. Então, assim, toda essa parte de condimentos, bebidas alcoólicas e o café. Esses alimentos gordurosos, né? Olha, tudo gostoso. As carnes processadas, salsicha, salame, o vinho, a cerveja, o café, tudo isso deve ser evitado. E ali nós temos uma xícara de chá e o chá é muito quente e também deve ser evitado. Tudo que queima o lábio, queima também o esôfago e o estômago. Ah, é? Exato, o alimento muito quente faz mal. Lá no Rio Grande do Sul, onde se toma muito chimarrão, que é muito quente. Aliás, onde tem um gaúcho, tem chimarrão, né? É uma alta incidência, é uma incidência maior de câncer de esôfago, porque ele fica cada vez que ele fica tomando muito quente, ele vai irritando o esôfago, irritando, provocando inflamação e aí desencadeia. Aí entra aquela parte que o doutor falou sobre os hábitos, que também pesam, né? Um terço das doenças podem ser causadas por hábitos inapropriados. E o cigarro? O cigarro também prejudica o estômago? Tem três coisas muito importantes, Claudete, que na verdade são quatro. Porque assim, o sedentarismo e a obesidade são relacionados. Aí seriam três. Então, sedentarismo, obesidade, tabagismo e alcoolismo são diretamente relacionados à maior incidência de câncer de todos os tipos de câncer do corpo humano. Qualquer um? Qualquer um. Então, isso tem que se prestar muita atenção. Uma outra questão é a questão de você tomar sol. Então, o sol no horário adequado, ele é ótimo. Eleva a vitamina D, está relacionada à imunidade. Isso diminui o câncer. Agora, se você toma o sol no horário errado, sem proteção, aumenta o câncer de pele. Então, você vê, é mais um hábito que as pessoas têm. É. E aqui no Brasil, não sei, na minha época de jovem, era uma coisa assim que a sociedade impunha. Você tinha que ser morena, mesmo que não fosse, né? Pois é. Então, você tinha que tomar sol, você passava umas coisas loucas na pele. Se expõe ao sol, né? Se expõe ao sol, você tinha que ser bronzeada. Então, tem que tomar muito cuidado com o que, às vezes, a própria sociedade impõe, né? Tem que ser super magra. Não, você tem que ser você, você tem que estar bem. Tem que se gostar, você tem que se cuidar. Tem mais perguntas, diretor em VT? Por favor. Tem? Então, pode colocar mais uma. Daqui a pouco, nós vamos falar sobre cada um desses alimentos. Pois não? Oi, doutor, bom dia. Meu nome é Maria Luíza e eu queria saber quais os sintomas de quem tem intolerância à lactose. Ah, e tem aí uma coisa que jovem fala muito, né? Sobre intolerância à lactose. Sim. Nossa, antigamente não tinha nem data de validade, nem sei como eu tô viva, doutor. É, então, pois é. A mãe cheirava, tava bom, manda ver, faz aí. É que, assim, a lactase, que é a enzima produzida pra digestão da lactose, ela é produzida mais nas crianças. Porque a natureza imaginava que essa seria a fase de maior consumo de laticínios, né? Ou dos derivados de lente. Então, grande parte dos adultos não produzem mais essa enzima lactase. Ah, por isso que dá essa intolerância. Por isso que dá intolerância. E ela tem peso de verdade? O que que acontece se uma pessoa com intolerância à lactose faz uso dela? Então, ela leva a uma inflamação do estômago, uma inflamação do trato digestivo, porque ela não digere bem esses produtos e ela desenvolve sintomas. Ela perguntou dos sintomas. Sintomas são dor de extensão abdominal, eructação frequente, aquela queimação, azia. Então, tudo isso são sintomas relacionados que vem logo após a ingesta, porque ela não tem aquela enzima que digere. Então, esses produtos ficam lá sendo mal digeridos, progridem, algumas pessoas soltam o intestino, acabam tendo diarreia. Então, tudo consequência da má digestão. Agora, nesse caso, que tratamento você faz, então? O que que eu tenho que... O tratamento, ou você reduz o consumo de laticínios, né? Ou derivados de leite, ou você adiciona a enzima que já tem comercialmente disponível, que é a lactase. Então, tem vários tipos de medicações que contêm lactase, que você pode oferecer pra quem não consegue reduzir o consumo de laticínios. É, porque apesar da gente saber que leite é importante quando nós somos pequenininhos, e o leite da mãe não dá vaca, né? Leite da vaca deixa pro bezerro. Mas tem gente que gosta de leite. Eu sou uma pessoa que eu gosto de leite. Eu também. É importante o leite. O leite tem proteínas, ele tem cálcio. Tem uma coisa muito boa do leite na nossa idade, que é a gordura. Mas a gente pode tomar o desnatado, né? Então, mas os outros componentes... A nossa idade você foi bem gentil, porque você é bem novo. Vem pra cá pro nosso papo, doutor. Vamos lá, então. Vamos contar pra vocês. Queria que você fizesse uma análise aí de um café da manhã que seria adequado ou não. Então, aqui, olhando pra essa mesa, Claudete, eu queria primeiro lembrar a importância de um profissional chamado nutricionista. Eu gosto muito de trabalhar com nutricionistas, porque elas conhecem muito bem os componentes, e elas sabem muito bem fazer as recomendações e os cardápios pra cada um. Agora aqui, vamos em linhas gerais, o que nós temos aqui? Temos coisas muito boas que são as frutas e as verduras. Aí estão os flavonoides, pectina, quercetina, bromelina, uma série de produtos que facilitam a digestão. E aqui é bom pra todo o aparelho digestivo. Pra todo o aparelho digestivo. Eu tomaria aqui, tem que tomar um pouquinho de cuidado nos carboidratos, que algumas frutas, como o abacaxi, a própria melancia, tem carboidratos. Quem tem que tomar cuidado com isso? Os diabéticos. Então, é assim, por isso que eu te falo, cada pessoa tem que ser a tua dieta individualizada. Então, assim, as folhas, eu diria que fazem bem pra todos. Mas, em algumas situações onde o ferro, tem pessoas que tem muito ferro na circulação, às vezes não pode comer tanta verdura. E que exame que a gente faz pra saber tudo isso? É o de sangue? Exames de sangue. Os exames de sangue hoje mostram todos os componentes da circulação sanguínea e com isso a gente consegue individualizar a dieta de cada um. É verdade que a ameixa, eu lembro que até pra criança, a mãe colocava assim, uma ameixa seca, preta, na água e dava quando a criança estava com o intestino, né? Não funcionando direito. Isso é verdade? Funciona? Excelente laxativo. Muito rico em fibras. Uma fruta que eu gosto muito é essa aqui, a maçã. A maçã, ela é ótima, ela é rica em pectina, mas tem que comer a maçã com a casca. Agora, assim, você vai comer com a casca, às vezes tem uma coisa ruim na casca que é o agrotóxico. Então, é assim, aquelas maçãs orgânicas, se possível, né? Sem uso de agrotóxicos ou lavar bem, limpar bem a maçã, higienizar bem, pra você comer sem o agrotóxico. E o mamão? O mamão também é bom pra gente comer? O mamão, ele é ótimo, ele tem a papaina, ele é rico em fibras. É feito muito remédio, né? Com o mamão, é, né? Com o mamão, assim, as sementes, tanto as sementes da maçã e as sementes do mamão, eu não recomendo. As sementes podem ser perigosas em algumas situações. Não, não comer, eu tô dizendo, mas é usada em outras coisas, né? Em outras situações, é. Mas é assim, quando for comer a fruta, separe as sementes, tire as sementes da maçã, tire as sementes do mamão e o restante pode comer à vontade. Exatamente. Eu vou dar uma cedinha que eu tenho um recado pra dar e volto, pra gente saber sobre o poder de iogurte e mel, que são duas coisas, né? Gostosas e que a gente quer saber se são boas para o aparelho digestivo mesmo. Estão tão bonitas essas frutas aí no ar. E o Brasil tem uma quantidade imensa de frutas. Às vezes falta o quê? Um pouquinho de dinheiro pra gente comprar. Com o doutor, então, iogurte, mel, realmente são produtos, doutor, que nos ajudam? O estômago gosta? É bom pro nosso estômago? Então, Claudete, o iogurte, eu gosto muito do iogurte como probiótico. Porque o iogurte é um produto fermentado e ele tem alguns tipos de bactérias que fazem muito bem pro nosso intestino, que são os anaeróbios. Então, os iogurtes, muitas pessoas, eu recomendo o iogurte como um tipo de probiótico, pra ajudar quando tem algum distúrbio intestinal ou quando fizeram algum tipo de tratamento com antibióticos. Às vezes a pessoa tem uma infecção urinária, uma infecção da pele, uma rinite, algum problema que necessitou um antibiótico, ela desarruma a flora intestinal. Então, eu recomendo muitas vezes o iogurte. Eu acho muito bom, ele é... Eu não gosto de iogurte com corantes. Os corantes aí não são bons. Então, o natural seria melhor. Os iogurtes naturais são muito bons e eu recomendo, inclusive gosto. E o mel? O mel também. Ele é bom lembrar que o mel tem que tomar cuidado com a quantidade de carboidratos, né? Quem tem problemas com o metabolismo do açúcar, diabéticos ou intolerância à glicose. Existem algumas situações que deve se tomar esse cuidado, mas é um bom produto natural também que pode ser utilizado. Tá certo. Agora, vamos falar da parte ruim, que aqui a gente já sabe frutas, bom, temperinho, vale? Sim, sim. Cebola, alho. Sim, ótimo, ótimo. Alho, cebola. Farinha, aveia, granola, isso tudo está aprovado. Fibras, tudo aprovado. Eu acho que esse daqui não chega. Aqui é uma bolacha com fibras, né? Pode. Sim, pode, pode. É um bom produto. E as outras bolachinhas gostosas? As outras bolachinhas à base de carboidratos, tem que tomar cuidado, né? Tá certo. É massa, assim, que é a base de farinha, açúcar, tem que tomar cuidado. Agora, gordura. Qual o mal da gordura, então, que está presente nos salgadinhos, na salsicha, no salaminho, naquela picanha que você está pensando já em comer, não é? Na gordura da pele do frango, o que isso faz dentro da gente? Então, a gordura, a gordura não saturada, que é a gordura que vem do vegetal, o azeite, por exemplo, o óleo de coco, são gorduras que não trazem... Boas. São gorduras boas, que elas levam, elas trazem aquela fração boa do colesterol, elas são transportadas pelo HDL, que indica uma boa fração de gordura, uma boa qualidade de gordura. Então, elas não trazem tantos malefícios. Agora, as gorduras transformadas de líquido para sólido, que são as gorduras trans, começam a fazer mal. E as gorduras saturadas, que são as gorduras animais, são as piores. Então, aqui, o que a gente vê ali, são blocos de gorduras, foram processadas, foram transformadas. Então, são gorduras de baixa qualidade que trazem malefícios. Doutor Tercio, qual o seu recado final, então, para aqueles que não querem passar por um câncer? E passando pelo câncer no aparelho digestivo, ele é tratável? Ele é tratável na grande maioria das vezes, principalmente quando o diagnóstico é precoce. E o diagnóstico é precoce quando se faz os exames preventivos. Aqui, Claudete, eu vou repetir o que o João Paulo, cardiologista, já falou, né? E que eu acho que todo mundo fica frequentemente falando e as pessoas têm que se conscientizar. Nós temos, o corpo humano não sofreu modificações desde que o ser humano existe. Só que o ser humano existia num ambiente que ele caminhava muito, que ele comia tudo que era tudo natural. Agora, as coisas são muito processadas. Então, o que a gente tem que fazer? Dar um passo atrás e voltar. Não pode ser sedentário, tomar cuidado com a obesidade, não comer muitos alimentos processados e oleosos, ir mais para os produtos naturais. Mas, eu falo meus pacientes, tudo que vem da terra e não anda, faz bem. Vem da terra e não anda. O que anda, pode fazer bem também. Mas desde que se preparar de uma forma adequada. Por exemplo, a carne, não pode assar muito a carne, porque quando ela fica muito torrada, ela tem produtos nocivos. Então, quer dizer, tudo isso é individualizado, mas em linhas gerais, esses são os cuidados. Eu quero agradecer muito e espero ter ajudado vocês aqui. Através da Rede TV, eu não vou te contar com a participação do Dr. Tércio Genzini. E agradecer ao Dr. Tércio, que tem uma agenda muito apertada, eu sei, é o Papa dos Transplantes de Fígado, de Pâncreas e Pâncreas no Brasil. Obrigada por ter vindo, viu, doutor? Eu que agradeço o convite, Claudete, foi um prazer. Eu ia te oferecer o iogurte, mas é concorrente. Mas, gente, dá um cafezinho, pode, né, doutor? Pode, pode. Um cafezinho, muito obrigada. Eu queria convidar vocês para que assistam o programa segunda e terça, que já foram pré-preparados, estão prontinhos aí. Feriado, a gente vai descansar um pouquinho. Eu espero que você também, mas, ó, juízo, cuidado, só se for lá no tanque mesmo, do motor, se for o caso, um pouco mais barato, um pouquinho mais barato que a gasolina, viaje com segurança, respeitando os protocolos, porque mesmo, olha, eu sou exemplo, mesmo, com as duas doses, peguei Covid. Então, o vírus continua aí, e nós precisamos manter todos os protocolos e todos os cuidados. Um grande beijo, não percam o nosso programa. Segunda-feira, vamos falar sobre os cabelos crespos, tá bom? E você ainda vai aprender a cuidar corretamente desse cabelo bonito. Tchau, tchau, Brasil. Obrigada.